Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No filme Dinossauro da Disney, lançado no ano 2000, a Disney trouxe um antagonista muito marcante e icônico, o Carnotauro. Esse Carnotauro fez muitas crianças tremerem de medo na época quando assistiram o filme. E não é pra menos, já que esse monstro foi construído para botar medo. Conhecido por ser uma fera cruel, sedenta por sangue e por carnificina. E finalmente, na história desse canal, eu trago um vídeo só desse monstro. Irei falar as informações sobre ele e também um pouco sobre o animal real que inspirou o animal do filme. Se você já ficou interessado, então já deixa o seu like, inscreva-se nesse canal e fique com o vídeo. O Carnotauro ou Carnotaurus, do latim touro carnívoro, foi o dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. Principalmente na região onde hoje se situa a América do Sul. Se quiser saber mais sobre o animal real, tem um vídeo aqui no canal sobre essa espécie. Tá aqui na descrição. Agora vamos ver como a Disney adaptou esse animal para o seu filme. Originalmente, a Disney planejava um casal de tiranossauros como os vilões do filme. Foi feito até um design de como seria a espécie no filme. Entretanto, a Disney resolveu substituí-los pelos Carnotauros que vemos no filme. Pois ela se preocupava com a semelhança que teria com Jurassic Park e o mundo perdido. O que convenhamos foi mais do que uma excelente decisão. Mas a Disney mudou muito o tamanho da espécie. Já que na vida real, os Carnotauros tinham 2,5 metros até o quadril. E sua altura total até a cabeça, dependendo da postura do animal, poderia ser até 2,70 metros. Já o animal do filme tem 18 metros de comprimento e 6 metros de altura. Sendo maior do que qualquer dinossauro carnívoro na vida real. E isso foi feito pois, se os Carnotauros tivessem o tamanho real, eles poderiam ter o mesmo tamanho do Aladar ou até mesmo menor. Mesmo sendo gigantescos, eles são extremamente rápidos, como um animal real, podendo correr em um estouro de velocidade, tal como foi mostrado no filme. Suas mandíbulas são fortes o suficiente ao ponto de quase quebrar ossos. Sua pele, parecida com a de um crocodilo, é quase a prova de balas. E o faz ser tão resistente ao ponto de fazê-lo sobreviver ao desmoronamento de uma caverna. É galera, esse bicho é apelou demais. Mas calma, calma, ainda tem mais. Sua cauda é tão putiaguda, que pode ser usada em combate e é bem eficiente. Eles também são capazes de matar herbívoros grandes, como engolandons, por exemplo. E eles são bichos espertos e astutos. Agora vamos falar sobre sua personalidade. Embora tecnicamente sejam os vilões do filme, os Carnotauros não são maus, mas simplesmente carnívoros que precisam de carne para sobreviver. Eles apenas se preocupam em se alimentar e apenas mostram respeito por si mesmos e por mais ninguém. No entanto, eles são tanto espertos e astutos, como eu disse antes, pois seguem as pegadas do bando para procurar comida e água. E depois permitem que Bruton escape para que ele possa levá-los ao restante do bando. Os dois no filme podem ser um casal. Parentes, ou talvez o Carnotaur maior, seja pai do menor. Mas fato é que eles tinham um vínculo muito forte um com o outro. E o sobrevivente demonstra um rancor e até mesmo desejo de vingança contra a Ladá, tentando arrastá-lo sobre o penhasco, mesmo sabendo que morreria. O Carnotaur da Disney é muito importante, pois foi ele que popularizou muito essa espécie, o deixando famoso que nem ele é hoje. Como vocês sabem, o Carnotauro é meu dinossauro favorito. E eu só conheci ele graças a esse filme. E cara, foi paixão à primeira vista, eu adorei esse bicho na moral. Esse bicho é extremamente importante para mim. E como vocês sabem, o Carnotauro é o mascote desse canal. E eu só conheci o Carnotauro por causa desse filme. Se vocês repararem, o Carnotauro do Jurassic World é bem parecido com o Carnotauro da Disney. E isso se deve porque, muito provavelmente, o Jurassic World se inspirou no Carnotauro da Disney para fazer sua própria versão. A franquia jurassica também usou seu rugido algumas vezes. Como por exemplo, usou o rugido dele no Ceratossauro, no filme Jurassic Park 3. Repare como é parecido. Também foi usado algumas vezes no Toro de Acampamento Jurássico. E por último, para finalizar o vídeo, irei falar sobre uma curiosidade. Originalmente, era para ter três Carnotauros no filme. É galera, não era para ter somente dois. E isso foi mostrado em uma cena deletada, onde Bruton, junto de outros iguanodons, estão vasculhando. E na cena é mostrado um terceiro Carnotauro, que foi cortado, muito provavelmente, pois seria muito desafiador e também pelo tempo. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal. E fico feliz em dizer que vocês são sempre mais do que bem-vindos no canal Carnotauro de Elite. Falou! E aí